Bom galera, fala aí, eu tô aqui trazendo um vídeo bem rápido, só pra mostrar que eu peguei minha primeira de vindo, peraí que tu veio aqui Aqui galera, eu entrei no jogo, aqui eu fui, eu vou ouvir aqui, aqui eu fui né, comprei defense mults, que eu tava farmando, né, defense token E comprei um post, e aí eu fui, pá, aí aqui eu falei, ah, vou deixar girando, aí eu peguei, eu até deixei girando pra pegar só de vindo, peguei um Aí na hora assim, passou 10 minutos assim, eu fui ver assim, feito assim, melo, distúrbio, né, defense, e aí de baixo, eu falei, ué, peguei um lendário ou alguma coisa assim Aí eu olhei direito assim, de divine, eu falei, caraca, aí eu abri esse do inventário, galera, tá um botinho, pá, nossa, velho, fiquei muito feliz Olha esse aqui, ó, de fronta, olha esse aqui galera, que bonitinho ele, deixa eu ver as coisas aqui Olha as cards É, ele não é bonito, mas tipo, é pequenininho, bonitinho, pô, olha aqui galera, vamos ver as animações, eu acho que tá ligado já Vamos ver, ó galera, o time de ficar perfeito, porque ele bate mais rápido, ó, tá vendo, bate mais rápido, ele tá modando ele Ok, 25 milhões só aí, meu deus, muito bom Ó, vamos ver, agora tá, agora deve ter um botão, ó, sumiu, eita, nossa, não é rolando É, aqui é a primeira vez a endereza, não sei o que é a primeira vez a endereza, vamos ver de novo Agora já a endereza, vamos ver agora, então, a moçãozinha dele, pá Nossa, galera, ele tá com um monte de meteoro, coisa assim Mano, só mais uma vez aí, porque é muito bonitinho, gostei dessa animação dele O meu do maior amigo que falou é de Berserker Essa, esse personagem, esse divino Vai, vamo lá Não, 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 é o Batman mesmo Não, Berserker É, é isso, galera, vou desativar as animações, porque senão o jogo fica lá dando, porque a animação lá é Então tá, mano, é, vamo mostrar aqui meu DPC máximo Todo mundo, não, meu DPC, né Ó o todo É, sempre vem esses dois bichos Tirar Tirar Não, galera, ó Peraí, ó Assim, ó Ele fica com 125 bilhões Aí eu pego Equipo 2 Líder 1 Líder 3 e 1 Líder de Natal, porque é a mesma coisa, ó 25%, 25%, vocês não sabiam E é isso aí, ó Fica 146 bilhões, ó Isso é louco, é muito PC, né Só ele, ó Os dois Líder Só ele Eita, velho Aí, ó Só ele dá 160 milhão Já, o do time todo dá os 139 É 139 mesmo que tava? Não era mais? Ué, 146, por que que tá 139? Tá faltando um Não, não, não Tá faltando quem? É o Índra Pronto, agora foi, galera 146 bilhões De DPC Cê tá louco, muito dano, né Bom, aí, esse vídeo eu só queria mostrar aqui meu divino Muito chato, velho Tô feliz Meu primeiro divino Velho, o primeiro divino em geral é Evedito Evedito é o Godita? Não sei, qual que eu sou isso que é Evedito, Godita, Goody Emilt Emilt Uh, mano Eu vou ir divino O segundo divino mais forte, né Porque, tipo O mais forte de todos é o de Natal Por 100 bilhões Por aí É a Saber de Natal Mano, olha isso, velho É um libertinho É isso, galera Valeu Quem assistiu Tá aqui E falou aí Tchau